Fala, nerds, cinévolos e tatuados! Eu sou o Faustino Neto, nerd tatuado, e se vocês achavam que não íamos falar sobre Deadpool 2, você estava enganado. Achando o quê? Que não vamos falar sobre Deadpool 2? O hype da porra? O filme do caramba? Você achou que não ia falar? Você achou o quê? Você achou errado, meu querido? Vamos falar sim sobre Deadpool 2. Fiquem tranquilos que não iremos dar spoiler. Nenhum não vai ter spoiler nenhum nesse vídeo. Por que não vai ter? Porque iremos fazer um vídeo com spoiler e sem censura. Então fiquem preparados, que venha comigo, roda a mesa, meu querido padrão, que vamos comentar o que eu achei sobre Deadpool 2. Deadpool 2 é um grande filme. A continuação, que não é continuação, venhamos e convenhamos. Não é aquele filme que acabou 1 e vai contar a parte 2, não. É um filme solto, como a grande maioria das HQs do Deadpool. É um filme solto. Foi muito culhões para o Ryan Reynolds e a produtora da Fox pegar e dizer, vamos botar o cable logo. Nada de cara botar o cable, vamos se vir aí, vocês vão querer. Foi ter muito culhões. Porque assim, você pega um grande personagem que está ligado em todos os acontecimentos que no final e no começo tem um spoiler que eu vou fazer um vídeo comentando esse spoiler da viagem no tempo. Então o único spoiler que você vai ter aqui nesse vídeo é sobre isso aqui. A gente vai lançar um vídeo só com spoilers sobre viagem no tempo. comentando. Fique ligado que vai aparecer um card aqui logo, em breve, quando o vídeo for ao ar. Deadpool 2 conseguiu fazer o que ele tinha prometido. Ele fez a gente se divertir. Muito sangue, muito palavrão, e muita música, e muita quebra da quarta parede. Como foi no primeiro, é aquela coisa. A hype maior. Muita gente ouvi falar que não gostou, que gostou, que não gostou. Ah, eu gostei, você não gostou. Ah, eu gostei, você não gostou. Não, muita gente falou isso. É porque o primeiro a gente não sabia o que era. A gente estava sem expectativa nenhuma e amou. O segundo a gente já estava criando uma expectativa maior. Ah, tem que ser melhor. Ah, tem que bombar. Tem que não sei o quê. Ah, porque tem que ser. Porque, ah, mas... Foi. Você foi pra lá, ele fez o que prometeu. Trouxe Deadpool 2, trouxe Cable, trouxe Morte, trouxe Sangue, trouxe Humor. Deadpool 2 fez o que ele prometeu. Ah, mas os haters vão comentar aqui embaixo, comentam. Ah, eu não gostei, eu não gostei. O problema é que cada um gosta da sua maneira. É como eu sempre digo aqui no canal. Se você quer assistir um filme, assistiu a minha crítica aqui, mas vai lá no cinema, vai assistir, tira a sua própria conclusão, aí depois vem aqui e comenta. Olha, Neto, eu não gostei, poderia ser melhor, eu achei a tua crítica legal, mas você errou nisso. Comenta. Cada um tem um gosto. Ele fez o que prometeu. Então, ele trouxe tudo o que a gente queria ver. Ele fez de corpo e alma e coração. Eles acertaram em tudo o que prometeu. O Cable, o personagem Cable, Josh Brolin, tá foda, é o Cable totalmente. Personagens que aparecem, que não eram comentados, que aparecem. Caramba, quando aparece em um, você vai... Caramba, 100% melhor. Foda. E os personagens são bem introduzidos, são bem comentados. Todas as cenas, aquela cena que a gente vê no trailer, uma cena que tem no trailer, um ponto positivo pra esse filme. O trailer foi bem montado. Ele trouxe partes separadas, mas não contou muito. Aquela cena que o Deadpool tá lutando contra o Cable e desviando da bala. Caramba, que cena perfeita. Tudo perfeito, toda a continuação, velho. Velho, você tem uma cena lá que você vai... E depois dessa cena... Não, meu Deus. É muito difícil fazer uma crítica de Deadpool sem spoiler. Mas eu vou me segurar, porque vai ter um vídeo com spoiler e sem censura aqui pra vocês. Então, assista. Deadpool 2 é um grande filme. Alguns não vão gostar, mas você tem que assistir. A trilha sonora tá encaixada perfeita. As cenas de Luda tá encaixada perfeita. Tá muito bem feita, muito bem roteirizada. Os personagens do universo que se fala que tá ligado. X-Men, Deadpool... Tá muito bem os personagens do X-Men que eles trouxeram pra cá. Então foi muito bem trabalhado. É um filme... É um filme divertido. É um filme gostoso. É um filme que deveria passar na sessão da tarde. Mas não vai passar. Vai só pro canal da Telecine. Pra outros patrocina. Nós, Telecine. Toma aí. É um filme... Massa de se ver. É um... Algo que rolou muito, porque era pra maior de 18 anos. Muita gente falou que viu crianças no filme. E não sei o quê. É errado o cinema que não seguiu a lei. Mas tinha muita criança na sessão que eu fui ver. Tinha uma criança. Tinha um bebê. Né? Mas vai do pai. Eu não tô dizendo que é errado. Se você acredita que o filme tá pro seu filho assistir, leve. Se o cinema liberar. Mas o filme é cheio de palavrões. É cheio de pedaços voando. Literalmente. Então, é um filme... B10. A minha nota em tatuagem vai ser 9 e meio. Porque o filme é muito legal. É muito foda. É muito perfeito. Terminou. Da maneira que deveria terminar. Muitos comentários que não vai ter Deadpool 3. Que vai ter um filme só do X-Force. Que eles vão fazer um filme só do X-Force. Daquele grupo da X-Force. Pá. Não vai ter Deadpool 3. Mas ninguém sabe. Amanhã Brian Randall pode dizer. Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu vou virar um Wolverine. Um Rook Jackman. E Deadpool sou eu. Eu quero ganhar dinheiro. Então, eu acho que o personagem não deva morrer. Se vocês querem que eu faça um vídeo aqui comentando que não deve acabar o Deadpool. Que esse lindo, maravilhoso Deadpool cabeça de abacate tem que continuar sempre. Comenta aí. Comenta aí. Manda direct. Acesse o Facebook, Instagram e manda porrada de rede. Tem que fazer. Faça, faça. Porque eu vou fazer. Mesmo que vocês me pedirem. Eu acredito que o filme está bem produzido. O filme está incrível. Não deixe de assistir. Se você ainda não viu o Deadpool 2, está esperando o que? Assista, velho. Pera, 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 pera. Aqui. Está vendo esse vídeo? Não viu o Deadpool 2? Pausa e vai assistir. Corre, 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 corre no cinema. Aproveita e assiste. Dá boa risada que o filme está demais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica sobre Deadpool 2. Fiquem ligados aqui no canal que vai ter crítica sem censura e com spoiler. E vai ter outros spoilers do filme Deadpool. Vamos falar sobre a viagem do tempo. Vamos falar sobre os dois personagens que apareceram. A batalha entre eles dois. Então eu quero agradecer vocês que ficaram até o final. Muito obrigado. Que a força esteja com vocês. E se inscreva no canal. Valeu, galera nerd. Fui. Tchau, tchau.